Meu nome é Cristiano Zangiski, eu tenho 23 anos, eu sou designer gráfico, moro em Curitiba, no bairro Boqueirão, lá no Paraná. Eu participei já duas vezes desse curso, essa é a segunda vez. A primeira vez foi em janeiro de 2011, foi o primeiro Verde Luz que teve. E na primeira vez eu não sabia o que esperar do curso, eu vim meio aleatoriamente, eu estava de férias em casa com tédio, daí meu irmão me convidou e eu acabei aceitando, não sabia o que esperar. Mas foi muito bom, eu percebi muitas mudanças em mim já no primeiro curso, tanto fisicamente quanto espiritualmente, me sentindo diferente. Uma das mudanças que eu queria deixar registrado é que no primeiro curso, antes de vir pra cá, eu estava cheio de espinhas, eu tinha muita espinha. Daí conforme eu fui participando do curso, acho que lá pela segunda semana, o meu amigo olhou pra minha cara e falou, nossa cara, teu rosto está bem mais limpo, sua pele está bem mais lisa. Eu fui ver no espelho e realmente estava bem mais limpo, tinha melhorado muito. E além desse fator físico, ao término do curso eu me senti muito bem, me senti muito melhor. Tanto que eu resolvi voltar na segunda vez, já em 2014. Daí eu já estava sabendo que ia ser algo bom pra mim, eu não estava desejando nenhuma cura física, eu não tinha nenhuma doença, nem nada. O meu desejo nesse curso de 2014 agora era só me sentir melhor, porque eu sabia que eu ia conseguir me sentir melhor do que eu já tinha feito a primeira vez. Então agora eu estou terminando esse curso de 2014 e estou me sentindo muito bem, assim, você consegue olhar pra trás e ver grandes mudanças, me sentindo muito melhor. São mudanças sutis, mas dessa vez eu consegui perceber algumas pedras que eu consegui soltar realmente, os padrões de pensamento que você nem sabia que eles estavam ali, mas que eles te atrapalhavam. Eu consegui melhorar isso dessa vez. Até teve umas curas físicas, eu estava com dores no joelho, quando andava normalmente, assim, não sei se é por causa da academia, alguma coisa assim, mas não sei se é coincidência também, mas com o curso eu consegui melhorar também, não estou sentindo nada. Estou me sentindo muito bem, assim. Então o meu recado é pro pessoal que está interessado, né, que está vendo esse vídeo, que venha e faça o curso que realmente você... eu me senti muito melhor do que antes. Eu acho que todos se sentem assim quando fazem recursos. É muito bom, eu recomendo mesmo.